É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Hoje tu não escapa, cê tá na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia, até arrasta e tirou do queijo Cinco minutos de ideia, até arrasta e tirou do queijo Aí se eu te pego mulher, sério É pock pock no teu grilo, pock pock no teu grilo É pock pock no teu grilo, pock pock no teu grilo Eu tô me tapando a safada, ela joga pro teu cabelo Eu boto ela de quatro e faço daquele jeito É pock 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 no teu grilo É pock 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 no teu grilo Mk tá pesado Hoje tu não escapa, cê tá na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia, te arrasta e tirou do queijo Cinco minutos de ideia, te arrasta e tirou do queijo Mas se eu te pego mulher É poc, poc no teu grilo Tô tomita para safada, ela joga pro teu cabelo Eu boto ela de quatro e faço daquele jeito É poc, 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 poc no teu grilo É poc, 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 poc no teu grilo É poc, poc, poc no teu grilo É poc, 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 poc no teu grilo É poc, poc no teu grilo Mk tá pesado Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.